Alô galera, voltei para um vídeo rapidinho. Vamos lá. Diante da facilidade, da modernidade, as pessoas deixaram de seguir os princípios bíblicos. E hoje eu vejo pessoas batizando em piscinas, vejo igrejas com piscinas para batismo. É só uma reflexão e um questionamento. Não uma crítica, é o meu modo de pensar, é o meu modo de ver. Quando João Batista batizava no Rio Jordão, se não me falha a memória. Era um rio. Por quê? A água que você pisa no rio não é mais a mesma. Tu pisou, ela já passou. Então ali você tem que se tornar uma pessoa nova. E o velho homem tem que ir embora. Aquela água já passou. E você está em novas águas. E se torna uma nova pessoa. Hoje em dia as pessoas se batizam em piscinas. E às vezes depois do batismo ainda vão pessoas tomar banho naquela água. Onde as pessoas que estão se batizando, estão se batizando porque estão passando por problemas. É difícil você ver alguém ir para a igreja porque está feliz. Ou se batizar porque a vida está uma maravilha. Então ali naquela piscina ela está se batizando. E os problemas estão ficando ali. E mesmo depois desse batismo, eles usam essa água e essa piscina como lazer. Não estou criticando, estou questionando. E essa é a minha opinião. Então aí as pessoas, as crianças vão tomar banho naquela piscina de uma água. Que para mim está pesada. Porque a pessoa quer se tornar uma pessoa nova. Mas a velha pessoa ainda está naquela água. O batismo no rio é um princípio bíblico. No rio, na cachoeira, um princípio bíblico. Porque aonde você se batizou e quando você se molhou, o velho você vai embora. E você está em novas águas. Eu sei que existia o Poço de Siloé. O Poço de Siloé era como se fosse uma piscina. E lá as pessoas iam para buscar a cura e deixar o mal que estava nela naquela piscina, naquele poço. Então, fazendo um questionamento e dando a minha opinião, eu tive uma reflexão. que o batismo deveria ser sim no rio, mesmo que não fosse o Jordão. Numa cachoeira, aonde a velha água e a velha pessoa passam e vêm novas águas na vida dessa pessoa. Mas diante da facilidade, fazem piscinas atrás de igrejas e batizam pessoas em piscinas. E não vive os princípios bíblicos. E depois não sabe porque a sua vida não muda. Porque ao invés de buscar o princípio bíblico, busca a facilidade de se batizar em uma piscina. Esse é o meu questionamento, essa é a minha opinião, respeito a opinião de todos. Se quem acha que eu estou errado, está tranquilo. Mas é assim que eu penso. Então, vamos viver mais os princípios bíblicos. Porque muitas pessoas se batizam ou vão para a igreja e a vida não muda nada. É isso. Até o próximo vídeo e fim de papo.